Boa, boa rapaziada! Eu sou o Paulinho e estamos começando mais um vídeozão aqui pra vocês, mano. E hoje, rapaziada, acabou de cair água aqui na Rua do Grau, acabou de chover isso mesmo. Toda vez, acho que tem uns 3, 4 vídeos aqui que eu inicio pra vocês que não chove antes, né mano? Então, a pista tá bem molhadinha, mano. Não tem que tomar cuidado pra dar uns treinão. E aproveitar que a pista tá molhada, rapaziada, pra mandar os DKM, mano, pra mandar as espadas de mão, fica perfeito, mano, que a bike desliza bem mais na água. Então, se a pista estiver molhada, deslizando, mano, você pode deixar a bike ir na ladeira, no reto, que ela vai, rapaziada. Então, acompanha os treinão aí, certo? Vou mandar uns grauzão aqui, vou mandar uns DKM, Cajus. Dá um salvinho ao Gabriel, acabou de chegar aí, ó, montadona. Mochila tá com a lotozeira ali. Cupim deu conta de quebrar o amortecedor da bike dele, tá com a lotos aqui hoje pra acompanhar os treinão. Gilzeira, tá aí, rapaziada. Gilzona de Maia Nova pra nós mandar uns treinos. Meu chinelinho havaiana, já vai pro Beleléu agora, mano, já não tem quase nada de chinelo, já vai gastar o resto. Então, é isso, rapaziada. Acompanha, eu vou mandar naquela parte ali, ó, que tá mais molhada. Mano, você é louco, rapaziada. O bagulho é só jogar a bike pra trás e colocar a mão no chão e deslizar, mano. Fica muito bom, rapaziada. Mandar os DKM com a pista molhada, mano. Então, é isso, rapaziada. Acompanha os treinão aí na nossa Rua do Grau aqui, né, rapaziada. Vamos de marcha. Tragou, velho. Tô bem molhadão. Que demora, hein, Gil. Você é louco, mano? Tem uma parte ali que tá deslizando pra caralho. Deixa eu dar uma olhada aí nessa parte. Uh, parou mais não. É louco, mano. Tá muito louco isso pra mandar um, tá da hora. Tá. Ah, beleza. Não tá sozinha. Não tá sozinha, né? Tá sozinha. Tá sozinha. Tá sozinha. Tá sozinha. E aí E aí E aí E aí E aí Sabe que você não vai fazer um salão? que você parceira aí, cara e aí 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 porra é se dá para ir para a tobe é não é que feio né bicho o que é um chão branco em que está mochando vai ficar muito ansioso e aí olha aí cabelo tem hora que você pega entrava certinho você só deixa ela aí tem hora que ela vem desengonçada ai é foda agora acaba perdendo os balos é tesoura dá papai dá é louco tem os que é louco como a cacara do lado o engraçado é que só essa parte aqui ta molhada agora rapaziada olha que a parte da sopa ta molhada ta molhada já ta bem seco tem que ser chinelo olha o chinelo vai lá manda com o chinelo vai lá manda com o chinelo é porque o seu chinelo ta liso Paulinho manda lá com o chinelo é que o meu chinelo liso não tem que pegar tem que ver se tava o chinelo agora ele tava mandando e tava saindo uns pouquinho vai ver com o chinelo se ele manda uns agora vou mandar um sem chinelo agora pra ver não sei o chinelo é mó zoolado mano é louco em chinelo é mó zoolado vamos ver o Gabriel mandando esse chinelo aqui velho Fazeada, lembrando que quando o asfalto tá seco, mano, recomendo você mandar com a luva, aquela luva de couro, mano, gasta menos que o chineiro, é, vai gastar mais, lógico, vai acabar mais rápido, só que o chineiro é mais caro, né, mano, a luvinha daquela ali é de R$10,00, pai, só pra você usar, nossa, pra caramba, se eu for raspar com o chinelo, você que tá começando a raspar, mano, mandar o GKM, aja chinelo, aquele meu ali eu uso pra andar, mano, tô usando pra raspar, faltar a lafa, mano, espera o Gabriel mandar mais um. Esse barrado pode terminar, mano. Oxi, oxi. Oxi. Ele jogou o chinelo, pois tá acabado. Exatamente, viado. Esse chinelo aqui é o ao contrário também, né, viado, esse aqui é o da, esse aqui é o da direita. Caralho. Não, mas tá certo, cara, esse chinelo é da direita, não dá pra usar certo ele aqui, tem que usar ele no dedo aqui, ó. Eu uso desse lado, esse dedo, aí fica mais chato. Olha lá, pra você ver. Ah, velho. Esse aqui, ó, nesse dedo aqui, ó. Aí, olha lá, vê. Esse chinelo não é o da esquerda, rapaziada, não vai grudar certinho na mão, mano. O chinelo é o da direita, que o outro meu da esquerda já tá gastado, então eu nem trouxe ele, vou gastar o da direita, que tá mesmo. Tem o meu? Olha o meu, parece uma tábua. Esse do mochila aqui, ele tá aí, parece um tijolo, fui raspar uma vez, parece que você tá, a mesma coisa que você tá no chão com a mão raspando aqui. Vamos ver. Aí, ó, agora saiu, puro. Agora saiu, puro. Primeiro doido, meu irmão, tá bom. Peraí, se eu consigo uma sua agora, vamos dar uma montadinha, vamos ver se é onde cai. Primeiro da noite. Vamos ver, tchau, papai, toca na montada. Vem lá, que sai. Fala pra senhora, é outra baita, sacou. Mas, aqui, eu tenho parte, não. Não. Quer se puder? Frio muito bom, né, velho? E se eu dou o seu longe, essa porra aqui, tem que mandar grão. Eu fui devagar, porque eu não tinha a moeda, papai, porque eu vou tentar ir um pouco mais rápido. Eu também, ó, velho, também tu quer ir de fumar. Eu sou larigudo, rapaz. Ai, cara, eu não, velho, 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 velho. O que você fez? Eu tenho medo dessa bike. Eu tenho medo dessa bike mesmo. Ah, dominada com sucesso. Você viu essa, Gabriel? Você viu essa? Travadinho aqui, ó. Só o último olhado. Cadê? Mas tem que jogar o corpo pra trás, velho. Quais meninas nesse vídeo? Sete. Você tá dando zoom aqui? Dou. Dou. O outro parou na minha frente e ficou com o final da minha frente e não dá cara dele. Você é louca, sabe? Não tem que jogar o corpo aqui na minha frente e não dá cara de montadinha. Mandar um DKM mesmo, mano. Acompanha isso aqui, ó. Só pra finalizar. Tentar mandar um a milhão. Vamos mostrar. Sai da frente, Kish. Ali é brinquedo. Receba. Passeada, você é louco, mano. Muito gostoso mandar os DKM com asfalto molhado. Já tá secando já também, ó. Dá um zoom aí, mochila, ó. Só uma parte do asfalto já secou. Igual eu falei, mano. Acabou de chover quase agora, uns 10, 20 minutos atrás. Já tá secando de novo. E eu vou deixando esse vídeo por aqui, que já tá ficando tarde. O vídeo vai ficar escuro. Segue a molecada no Instagram aí, tá? Instagram do Gabriel, Instagram do mochila. Tá na descrição. Dá uma força lá com a molecada. Dá uma força aqui pra nós. Sem eles, sem nossos cameramen, sem nossos ajudantes aqui. Não ia ter conteúdo pra vocês, não, mano? Fortalece eles lá. Cobre eles lá nos conteúdos. O Gabriel tá postando os conteúdos lá no Insta dele também. Mochila tá parado, como sempre, né? Mas cobre ele lá também, fechou? Esse careca pão doce. Ah, é? Mochila, pra quem não sabe, ó. Cortou o cabelo, né? Vocês já acostumaram ver o mochila com cabelo grande? Deu uma baixada. Passou três, né? A três em cima. Deixa aqui nos comentários. Quatro? Você não falou que foi a três, viadinho? Não, foi quatro. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Mochila de cabelo grande ou mochila com cabelo baixo? Dá uma girada aí, mochila. Girei pra... Olha lá, ó. Na régua, fi, ó. Receba. Ah, ficou chave. Eu achei que ficou chave também. Já até acostumei ver ele assim, rapaziada. Então é isso, mano. É nóis. Valeu.